Oi gente, tudo bem? Vim hoje aqui no canal para responder vocês algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram, eu coloquei a caixinha de pergunta, então eu estou com todas elas aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Bom gente, as perguntas que eu tenho aqui, as questões que foram feitas, algumas são repetidas ao que eu já falei aqui no canal, então eu não vou responder muito profundamente, mas eu posso deixar aqui embaixo os links de alguns vídeos que já foram feitos dessa forma respondendo. E algumas eu nunca respondi e eu vou responder para vocês. Para quem não me segue lá no Instagram é arroba Camila Capelin, aí você pode me seguir por lá que aí você vai ver quando eu colocar a caixinha de pergunta. E se vocês acharem legal esse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários algum outro tipo de pergunta que vocês queiram saber, que eu posso vir e responder um novo para quem não tem Instagram, tá? Então vamos lá, eu estou aqui com o meu celular e eu vou falar o nome da pessoa e vou falar qual que foi a pergunta. Nicole.guimarães, você sabe se é preciso ter quartinho da criança para se inscrever no processo de adoção? Até onde eu saiba não, só que eu já expliquei aqui para vocês, já falei várias vezes, que o fórum de cada cidade tem uma forma de trabalhar, então cada fórum tem um procedimento, tem uma forma de trabalhar, então é bom você se informar no fórum da sua cidade. No meu caso, eles pediram fotos de todos os cômodos da casa e não falaram nada sobre isso. Pode ser que seja uma coisa que eles observam, pode ser, se tem um lugar para a criança ficar, mas não foi dito nada, tá? Eles só pediram as fotos. Ana Cl, é Ana Cláudia com dois L e dois A. Qual o procedimento para entrar na fila de adoção? Na minha época, quando eu entrei, que era antes da pandemia, tinha que entrar em contato com o fórum da cidade, informar que queria adotar, né, que queria entrar no processo de adoção, eles encaminhavam para o setor lá dentro do fórum da vara da infância e passavam para mim, passaram para mim no caso, uma lista com todos os documentos necessários que eu precisava levar lá, para assim poder dar entrada no processo. Hoje, como está em pandemia, uma outra vez que eu entrei em contato com o pessoal do fórum, estava tendo que entrar no site do SNA, Sistema Nacional de Adoção, para fazer um pré-cadastro por lá, para depois eles ligarem para você te chamando e dando início ao restante dos passos do processo. Mas também é da mesma forma, você vai ter que entrar em contato com o fórum da sua cidade e confirmar como que está sendo a sua cidade. Se eles estão trabalhando online, se eles estão trabalhando com número reduzido de pessoas, se eles atendem por agendamento, depende de N motivos, N fatores. Letícia Ferreira, 93, 14. Como é a relação da Paulinha com vocês? Beijos, beijos, Letícia. Gente, é uma relação normal de pais e filho. No começo a gente ficou um pouquinho perdido, claro, mas hoje a gente não consegue nem olhar para ela e lembrar o tempo todo de como ela chegou, de como aconteceu. Para a gente é tudo tão normal, para ela também é tudo tão normal. Parece até que ela nunca veio de outra forma. Parece que ela sempre esteve com a gente, que ela sempre esteve presente aqui. A Ana Carolina Deara pergunta se ela sente falta das tias do orfanato e se está com saudade da escolinha. Bom, ela não veio gravar comigo, por conta que a maioria das perguntas não tinham muita relação com ela responder, então ela não ia gostar muito de fazer esse tipo de vídeo. Assim, o que eu posso te dizer, Ana Carolina, é que ela não pergunta de ninguém de lá, ela não fala mais nada, muito menos do abrigo. Nunca falou de nada, tá? Porque ela ficou lá muito... Ela ficou um ano e meio, um ano e meio. Ai, gente, faz tão tempo que eu nem me lembro direito, mas foi um ano e meio e ela não... E ela era muito novinha, né? Então, ela não se recorda de muita coisa. Agora, se ela está com saudade da escolinha, uma vez eu perguntei para ela, disse que estava, que ela gostava muito da questão do parquinho e tudo mais, mas eu não sei, né? Por conta de pandemia e tudo mais, como que ela vai reagir se voltar às aulas, como vai ser. Aline F. Souza. Qual a maior dificuldade que sentiu quando a Paulinha chegou? A maior dificuldade foi da gente saber o que ela estava querendo, o que estava passando pela cabeça dela, o que a gente tinha que fazer, o que era certo fazer e o que não era. Todas as dificuldades, resumindo. Muito difícil, gente, porque era tudo novo, né? Tanto para a gente quanto para ela. Então, com o tempo, a gente foi se adequando, foi se acostumando aos gostos dela, ao que ela precisava. E, graças a Deus, hoje a gente está, assim, mais tranquilo. Aí, a Renata Albiere, ela mandou três coisas, mas, na verdade, a única pergunta dela é se ela criou, se eu criei expectativas para a maternidade e se elas foram frustradas. Não, assim, olha, na verdade, todo mundo acha que, não todo mundo, né? Mas eu acredito que a maioria acha que só existem bons momentos. E é claro que não, né, gente? Tudo tem os seus bons momentos, os seus maus momentos, os momentos de dificuldade. Eu não me frustrei, porque eu sabia que não seria fácil, porque é uma vida que depende de você 24 horas. E, assim, na idade que eu estou, eu aprendi a entender que as pessoas te falam as coisas para abrir seu olho e porque elas já passaram por isso e elas estão, não, é, meio que te alertando, não que você vai deixar de fazer isso por conta do que as pessoas estão falando, mas elas estão já deixando claro sobre o que vai acontecer. Então, muita gente já tinha me falado, sua vida vai mudar, a vida da mãe, principalmente, vai mudar de ponta cabeça, você não vai conseguir trabalhar, até a minha unha, olha a minha unha, as pessoas falavam, você não vai conseguir mais deixar bonitinha, porque antes dela chegar, minha unha era bem grandona, pintada certinho. Sobre isso, eu ainda ficava meio com o pé atrás, falava, ah, não, é só eu pintar, né? Como assim? Mas não é, gente, tudo muda, é tudo diferente, mas eu não criei muitas expectativas, não, e eu não me frustrei. A maternidade é exatamente como eu imaginava, não é nada fácil, tem os momentos maravilhosos, tem os momentos de dificuldade, como eu disse, mas era algo que eu queria passar, e que eu não me arrependo nem um pouco. Ela mandou também, porque ela falou que muita gente romantiza a maternidade, né? E mais nem tudo são flores, ela disse que ela está esperando há mais de seis anos, é um bom tempo. Eu sei que não é fácil, isso que eu ainda não esperei tanto tempo assim, né? A cintia.farias.52, deu uma vontadezinha do segundo filho, estando com duas crianças em casa? Porque eu fiz essa pergunta, acho que foi um dia depois que a minha sobrinha estava em casa, que eu fiquei três dias com ela, a Angelina, minha cunhada foi ter bebê, o Otávio, e eu fiquei com ela dois dias em casa, então eu fiquei com as duas, com a Paulinha e com a Angelina. Não deu vontade, meu amor. Não, gente, brincadeiras à parte, mas é muito difícil duas crianças, ainda mais assim, elas têm sete meses de diferença, a Angelina é mais velha, e assim, hoje elas estão numa fase assim, do infantil, uma fase das crianças, que elas brigam muito, brigam por tudo, por tudo elas brigam. E se você separa, elas brigam porque separou. Se elas estão cada uma aí na sua casa, elas choram porque estão com saudade, mas a hora que está junto é treta. treta atrás de treta. E assim, eu me considero até que uma pessoa calma, eu tento sempre rodear e ver que forma que fica mais fácil para elas brincarem juntas e não ter briga. Então assim, eu fui sambando ali esses dias e consegui, deu tudo certo, não aconteceu nada de ruim, elas não se bateram, não se machucaram, mas não é fácil. E eu não fiquei com vontade de ter o segundo filho, até porque depois que a Paulinha chegou um tempo depois, hoje em dia, né, eu posso dizer para vocês que não é uma coisa fácil e que não é minha vontade no momento de ter um segundo filho. A gente deixa nas mãos de Deus, como eu já expliquei, mas não é, gente, porque é muito, muito complicado, muito complicado. Você dar atenção e você saber educar, não é uma brincadeira, né? Como eu já falei aqui, não é um boneco que você põe sentadinho com a trancinha no cabelo, com o penteado bonitinho, com a roupinha que você arrumou, que é a parte mais legal, né? Ficar escolhendo roupinha, penteado, tirando fotinha para o Instagram. Não é só isso, tem muita coisa atrás disso. Então, espero que eu tenha respondido. Já o Carol, 08, Qual o maior desafio da adoção? Olha, o maior desafio, dentro do que eu já passei, né? Claro, porque eu ainda tenho minha filha e tudo mais. Então, dentro de tudo que passei, o mais complicado para mim foi o tempo de espera, em saber se não era real, porque eu não conhecia ninguém que tinha adotado na época, eu vi alguns vídeos na internet, mas é muito diferente, né, gente, do que você conhecer alguém que adotou e conversar com essa pessoa. Então, eu imagino, eu, pela demora, pelo tempo que a gente esperou, eu achava que que era mentira, que nunca ia chegar esse dia. Então, foi uma coisa difícil. E também, assim, a questão de explicar para algumas pessoas que muita gente não entende, essa questão de adotar e tudo mais também, é um pouquinho, tem um pouco dos seus desafios, de você saber dividir, de você saber que você tem que escolher ter o seu filho por você, não pelos outros. Porque se dependesse de muita gente que veio comentar comigo e veio falar, mesmo da família, eu não teria adotado, eu teria ido atrás de outras formas de engravidar. Todas outras possíveis, menos adoção. Então, você tem que pensar que você tem que fazer isso por você, que é você que vai adotar e que é você que vai passar por isso e esquecer o que as pessoas estão falando. Também é um pouco de um desafio. Karen Cambeiro, como você tem se sentido como mãe? Quais os principais desafios? Gente, é o que eu... É a maior felicidade da minha vida, era o meu grande sonho, era o que eu mais queria, era ser mãe. Então, eu me sinto muito bem, me sinto feliz, me sinto completa por ter ela do meu lado, por ser minha companheira e agora desafio é mais o que eu falei, você tem que saber como educar, você tem que saber sobre negócio de birra, aí são N coisas, a forma que você vai educar, porque também, e nisso também, existem pessoas que pensam de vários jeitos diferentes, várias formas de educar, e todo mundo vai botar o bedelho, todo mundo vai falar, ainda mais eu que exponho aqui na internet, todo mundo vai comentar e vai falar, vai falar, ó, o jeito que você falou com ela tá errado, não sei o quê, então é um desafio gigantesco isso também, ser mãe ainda tá expondo isso na internet. Amanda.spare.acct Tirando o pai e a mãe, qual pessoa da família a Paulinha mais, é mais agarrada? Olha, tirando o pai e a mãe, ela não é tão agarrada assim com a gente, não, brincadeira, mas não é, gente, a criança ela vai gostar de ir na casa dos avós, porque é onde ela faz tudo que ela quer, ela vai gostar das crianças, tipo, da minha sobrinha, da Angelina, ela fala dela todos os dias, todos os dias, ela fala da Angelina, quando elas estão junto, como eu falei, tem suas farpas, mas elas se amam, tipo, não tem como uma ficar longe da outra, e a casa dos avós, como eu falei, da avó, né, da parte do meu esposo, e do meu pai e da minha mãe, da parte, da minha parte, porque é como eu falei, a criança não é boba, ela vai gostar de ir onde ela gosta, onde ela faz o que ela quer, bem dizer, né, casa de avô e avó, vocês sabem como que é. Lê E.T. Mirella, o que você mais gosta de fazer, vídeos ou adesivo de unha? Então, no momento, gente, que a Paulinha está em casa, e que eu não estou conseguindo fazer adesivo, já fiz vários vídeos aqui no canal, nesse lema aí, de tentar trabalhar em casa, e tudo mais, mas eu estou gostando muito de fazer vídeo, eu faço vídeo com ela, a hora que ela está dormindo, eu faço vídeo sozinha, eu faço vídeo do dia a dia, não é a minha principal renda, não é o que me traz muito dinheiro, mas é o que eu estou conseguindo fazer, é o que eu estou podendo fazer, e é algo que eu gosto de fazer, então, o vídeo é o que eu mais gosto no momento. Michelle A.Z. Silva, 35, pretende adotar novamente? No momento, não, como eu falei, no momento a gente não tem pretensão de adotar, mas, nosso nome está lá, a gente não pediu para pôr na fila novamente, mas a gente tem o cadastro, se caso a gente quiser entrar novamente na fila, eu não sei se precisa passar novamente para o psicólogo, essas coisas, mas o nosso cadastro está lá. Claudian e Narcísio, vejo seus vídeos, gosto muito, e você me deu forças a mim para adotar. Ai, que legal, eu fico feliz em saber. Ruth Betoni, qual personalidade da Paulinha que se destaca? personalidade da Paulinha que se destaca? Gente, ela tem um gênio forte. Ela não é muito fácil de se lidar, diferente do que se aparece nos vídeos, né, como eu falei, a gente tenta, ao máximo, não mostrar essa parte, no único vídeo que eu fui tentar mostrar um pouquinho mais da personalidade dela, eu fui criticada, então, é complicado, mas ela tem um gênio forte, mas também ela é muito carinhosa, se você deixar, ela fica te beijando o tempo todo, ela me beija, ela me abraça, eu falo que te amo, ela sempre falou, então, é isso. Gente, eu acho que para esse vídeo são essas as perguntas, tá, eu não consegui responder todas, graças a Deus, vocês sempre me mandam muitas coisas, eu queria muito agradecer pelas perguntas, pelos comentários, sempre estou lendo também, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, como eu falei, deixa aqui embaixo, se vocês têm mais alguma dúvida referente ao processo, ou referente ao dia a dia, que nosso, que eu volto aqui responder, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, até a próxima, tchau!